Foram julgados 13 dos 53 processos de aposentadoria por invalidez com suspeitas de irregularidades. A incapacidade dos servidores foi contestada pelo Iprev após uma série de perícias médicas que atestaram indícios de fraudes na época da concessão dos benefícios. Dos 12 desembargadores da Câmara de Direito Público do TJ, que julgaram a ação hoje, apenas um votou contra a decisão que impede a Assembleia de cortar os salários dos servidores cujas aposentadorias são suspeitas de irregularidades. A Assembleia vai aguardar a divulgação do acórdão para tomar uma posição oficial.